Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Esta do meu lado é a servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio do código de vagas 022, que é vagas destinadas a servidores do IFES, Campus e Batiba. Nós tivemos um total de dois inscritos para uma vaga. Então, vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Aqui nós temos a lista com o primeiro classificado, e na sequência a lista com o suplente. Aqui no final, nós temos a numeração, que é a semente que é utilizada para fins de auditoria. Agora, às 11h40, damos por encerrado o sorteio. E aí, vamos lá.